Acabei de receber informação sobre a possível data da publicação do edital do concurso nacional da Justiça Eleitoral dos TREs unificados. Então, presta atenção nesse vídeo! Fala, pessoal! Eu sou o Fábio aqui do Sou Concurso Eleitoral Passar. Bom, gente, tá vindo aí um concurso histórico da Justiça Eleitoral, concurso público nacional e unificado dos TREs, dos Tribunais Regionais Eleitorais. Não sei se você sabe, os TREs sempre faziam seus concursos de forma isolada, né? TRE São Paulo, TRE Minas Gerais, TRE Pará. E aí, agora não, tá? A Justiça Eleitoral resolveu fazer um concurso único, tá? E aí, eu tenho agora pra você a possível data da publicação do edital e mais algumas informações para você aí que tá buscando estabilidade financeira, profissional, sendo servidor da Justiça Eleitoral, que é o sonho de todo mundo que estuda pra concursos, é passar num concurso público como esse do TRE, não é verdade, gente? Bom, vamos lá! Primeiro já foi publicada, tá? Uma resolução, tá? Resolução completa desse edital, tá? Onde vai ser um único edital abrangendo todas as vagas da Justiça Eleitoral, dos TREs participantes, tá? Então vai ser um edital e aí, na hora que você for se inscrever, você vai ter que dizer lá no ato da inscrição qual o TRE que você vai querer concorrer à vaga. Então, quero concorrer ao TRE as vagas de São Paulo, quero concorrer com as vagas de Minas Gerais, do Amazonas, do Pará, então você vai ter que informar qual o TRE que você vai querer concorrer. Esse concurso só é pra nível superior, tá? Então todos os cargos que vão vir, tá? Inclusive vamos ter lá o cargo de analista para qualquer área de formação, tá? De analista e de técnico, qualquer área de formação. Então não interessa se você tem bacharelado, licenciatura, tecnólogo, esses três grupos de cursos são considerados ensino superior e aí você vai poder disputar as vagas para esse concurso TRE unificado. Tá? Lembrando que não tem nem limite de idade. Muita gente tem me perguntado isso nos vídeos. Ah, mas é a idade. Não tem limite de idade. A idade máxima para fazer concurso desses aqui da Justiça Eleitoral é 75 anos, tá? Então toda essa resolução já foi publicada, já foi debatida. Inclusive vamos ter vagas para ampla concorrência, vai ter vagas para pessoas negras e pardas, vai ter vagas para PCD, pessoas com deficiência, vai ter cotas de vagas para indígenas. Então tem várias ali oportunidades para você conquistar a tua aprovação. A comissão do concurso agora, nesse exato momento que eu estou publicando esse vídeo aqui no canal, está agora na definição da banca organizadora, tá? Possível banca é o SEBRASP, tá? Então eu estou logo dizendo aqui para você o que está sendo falado lá dentro da Justiça Eleitoral. Possível banca é o SEBRASP. E a previsão de edital é fevereiro de 2024, tá? Então publicação do edital fevereiro de 2024. E aí a gente, depois a gente conta ali um prazo de 60 a 90 dias para a publicação da prova. Então se o edital sair em fevereiro, a gente conta ali março, abril, maio. Então meado de maio ali a gente já vai ter a prova do concurso nacional dos TREs unificados, tá? A gente tem aqui uma outra informação que eu considero muito importante, tá? É que você, mesmo que está na faculdade, você pode fazer esse concurso, tá? Então, Fábio, eu estou fazendo faculdade, eu posso fazer esse concurso? Eu só vou me formar no final de 2024, eu só vou me formar no início de 2025. Gente, faz, tá? A comprovação desse ensino superior é só na data da posse, tá? E enquanto o prazo de validade estiver vigente, você tem esse prazo para se formar no teu curso superior. Você pode pedir o final de fila, pedir para ser o último a ser chamado no concurso. Isso é um procedimento padrão em concursos públicos, inclusive a nível federal, tá? Então, assim, se você está fazendo faculdade, não pensa duas vezes. Faz esse concurso. Te prepara para esse concurso, tá? Porque é uma grande oportunidade para quem sabe você já terminar a faculdade, já aprovado aí num concurso público como esse da justiça eleitoral, você praticamente deu game over aí para qualquer dificuldade da vida, né? A remuneração hoje, para você ter ideia, de um analista dentro do TRT, supera 14 mil reais por mês o inicial. Então, 14 mil reais o inicial, para você ter ideia. E ao longo ali da tua trajetória, você vai tendo as promoções ali como servidor. E eu estou dizendo 14 mil fora os benefícios, tá? Tem uma série de benefícios que aí o teu salário vai lá para cima. Fábio, o que eu tenho que estudar? Quais são as disciplinas? Os assuntos? Eu já preparei aqui embaixo, tá? Até para a gente não perder muito tempo, eu quero que você já clique logo nos links que estão abaixo aqui desse vídeo, aqui na descrição do YouTube, tá? Eu tenho já um edital verticalizado, uma planilha do Excel, já com a disciplina, já com os assuntos, para você dar uma olhada. Essa planilha serve até de controle de estudos, tá? Clica nesse link, baixa esse material, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Eu tenho também o raio-x TRE unificado, tá? O que é esse raio-x, tá? É um levantamento dos assuntos e das questões poderosas. O que são essas questões poderosas? São questões que se repetiram em vários concursos de TREs, tá? Que a gente colocou nesse raio-x, porque provavelmente pode se repetir também para o teu concurso, tá? Para esse concurso unificado. Então, realmente, esse raio-x TRE traz os materiais mais importantes e essas questões poderosas que eu quero que você já inicie os estudos por elas, tá bom? Então, tá muito legal esse material. E o que mais a galera tá amando de paixão é o desafio 7 dias TRE unificado. Esse desafio 7 dias, nossa, ele tá incrível. Até porque eu posso dizer para vocês que em 7 dias eu vou colocar você no alto desempenho, ensinando técnicas de estudos, técnicas de memorização. Ainda vou montar para você um plano de estudos, você aprender como é que se estuda com o plano de estudos. Vai ter simulado. E se você cumprir todas as etapas do desafio, você ainda ganha um super e-book meu, o Seja Foda em Concursos Públicos. Gente, tá incrível. Então, ó, bora fazer o seguinte? Vê o que aqui embaixo na descrição desse vídeo te interessa. Também não deixa de curtir, de se inscrever aqui no nosso canal. O que mais eu quero aqui é ajudar você a mudar a tua vida sendo servidor da justiça eleitoral. Vamos juntos! Tchau!